Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje, olhando no nosso calendário. Hoje é quarta-feira, dia 29 do mês de setembro do ano de 2021. E a nossa data fica assim, dia 29 do mês 9, que é setembro do ano de 2021. 29 do 9 de 2021. E boa aula, crianças! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto